Olha, compadre, preciso mandar este recado pra poder desabafar em São de Lambadão, porque sai do coração. Sou de bem com a vida, nasci pra ser alegre e feliz. Se te incomoda, procure seu espaço. Eu não vou mudar, afaste do pedaço. Faço sempre minha oração pra estar livre de possível tentação. Cruz credo, vai outro tentar. Sou filho de Deus e nasci pra amar. E aí, compadre, falei disso. Abraço desse seu amigo, Nho Solano. E aí, compadre, falei disso.